Agora bora diretamente para Salvador, mais precisamente para o bairro da Ribeira, onde uma tradição criada para repor as energias gastas nas festas da cidade faz um sucesso danado e movimenta os restaurantes. É o que nós vamos conferir agora na reportagem da Tarsila Alvarindo para o quadro do Meu Brasil. Praia cheia, bares e restaurantes movimentados, cena que lembra um dia de domingo, mas não é. No dia como hoje estamos folgando, vim aproveitar as belezas naturais da Bahia e saborear a culinária. Essa é uma típica segunda-feira gorda na Ribeira. Uma tradição que movimenta um dos bairros mais charmosos da Cidade Baixa, aqui na capital baiana, e que sobrevive desde o século XX, apesar de muitas transformações ao longo desse tempo. Sempre quando tinha alguma festa na cidade de Salvador, tinha todo aquele momento que vinha nenhum período seguinte de confraternização, de união, onde as pessoas sentavam para comer, geralmente comidas fortes, para aguentar toda aquela cerimônia, toda aquela caminhada, inclusive de pessoas que vinham do interior. Portanto, comidas que davam sustância. O que tivemos foi uma mudança gradual, inserida no contexto da Ribeira, onde a culinária passou a prevalecer nesse sentido, naquela região que é tão bonita, em contato com a Bahia de todos os santos. O nome Segunda-feira Gorda vem justamente das comidas mais pesadas que são servidas, como feijoada, mocotó, sarapatel. Mas a grande estrela das mesas é mesmo o cozido. Vim trazer a pequena para conhecer também essa tradição. Eu já conheço já faz anos e eu gosto muito. E além de tudo, é saudável. Com certeza, uma verdurinha amassada aqui para ela está adorando. Dona D, como é conhecida Dona Aderalda, já prepara o tradicional cozido há quase 20 anos. Vende em média 30 porções a cada segunda. E contou para a gente uma curiosidade. Antes do evento tradicional, o prato não era nem servido em restaurantes. A barraca da praia foram retiradas e eram eles que faziam. E a procura começou a ser grande e os restaurantes tiveram que se adaptar a fazer o cozido na segunda-feira da Ribeira. Na panela, verduras e legumes. A banana da terra, né? Repolho. Repolho. Batata doce. Viló. Machixe. Muita carne. Olha a costelinha de porco, ó. Eu tenho bacon. Tenho calabresa. Ainda tem o couve, né? Que a gente coloca assim por cima do prato. E eu, claro, não ia perder a oportunidade de provar essa delícia. E com uma vista dessa, é para deixar essa experiência ainda mais prazerosa. Maravilhoso. Veten. E aí E aí E aí E aí E aí